Sejam bem-vindos, quero mostrar pra você esse belíssimo apartamento. Dá uma olhadinha, gente. Você vai se encantar, viu? Sabe aquela família, aquele casal que quer realizar o sonho da casa própria, quer comprar um apartamento e não quer mexer com reforma? Esse é o apartamento. Fica comigo até o final, ok? Olha só, nós temos aqui essa parede toda trabalhada com gesso em formato de canjiquinha, que embeleza essa sala. Nós temos aqui essa sanca de gesso com a iluminação 100% funcionando. Aqui, sala de estar, sala de jantar, podendo ser também opcional terceiro dormitório. Aquele casal que tem apenas um filho, ou se tem dois filhos, você pode fazer aqui a conversão, transformando essa sala aqui no terceiro dormitório. É opcional, tá? Olha só, gente, que bacana. E aqui você já acorda, sabe aquela manhã que você está de folga? Uma manhã tranquila, você já acorda com o canto dos pássaros. Olha só, bacana. Tá esperando o quê? Agenda sua visita, entre em contato com a nossa recepção, clique aqui no botão Saiba Mais, no WhatsApp, entre em contato com a nossa recepção, você já vai fazer o agendamento, e vai comprar esse apartamento, e logo lá nós vamos estar assinando o contrato, o instrumento particular de compra e venda desse imóvel. Uma belíssima cozinha, tá? Bacana que esse casal, essa família, cuidou muito bem desse apartamento. Na verdade, cuida, né? Eles reformaram de acordo com a necessidade deles. Deixando bem bacana, bem confortável. Olha que armário aqui, ó. Deixa eu abrir aqui pra você, tá vendo? Profundidade desse armário. Olha aí, ó. Tá bom? Aqui nós temos uma área de serviço. Também é uma área bastante ventilada, porque aqui tem uma janela, aqui tem outra. Sabe aquela cozinha que não tem janelas? É gordura pra todo lado aqui, você tem duas. Tô deixando aqui bem bacana o ambiente, tá? Vamos para o primeiro dormitório. Nós temos aqui essa... Deixa muito bonito, né? Olha só. É isso mesmo. Lembrando que a documentação desse imóvel está em perfeita ordem jurídica pra compra, visto ou financiado. Olha, piso laminado, em perfeita condição, bem conservado, tá bom? Temos esse armário planejado. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui pra você ver a profundidade. Olha só que bacana, tá vendo? Vamos ver aqui. Pra você conseguir ver. Tá certo? Lembra que eu te falei? As janelas do quarto. Aquele ambiente que você, depois de trabalhar o dia todo, quer descansar, e você vai ter uma manhã bem tranquila, uma noite bem tranquila, tá? Pra acordar com o canto dos pássaros. Você vai surpreender com o valor desse apartamento. É o valor de oportunidade, mas pra vender logo. Segundo dormitório, já com o armário planejado, também laminado. Aqui o banheiro, vaso sanitário, tudo funcionando. Olha só que bacana. Um chuveirão. Pra você tomar aquele belíssimo banho. Ó. Tá certo? Tudo beleza, gente. Entre em contato conosco. Atos Realiza Negócios Imobiliários. O ato de realizar sonhos. É o seu apartamento. Valor de oportunidade. Entre em contato agora mesmo. Um dos nossos corretores vai atender você. Atos Realiza Negócios Imobiliários. O ato de realizar sonhos. Vem!